Bem-vindo ao canal Viva Saudável e Natural, tema do vídeo de hoje 151 receitas para diabéticos. Atenção aproveite essa oportunidade única. Não feche esta página. Assista a este rápido vídeo e descubra como saborear doces e massas saudáveis a partir de hoje. Esqueça tudo que te falaram sobre ter que comer comidas sem graças e sem sabor. Sobre ter que se privar de comer pratos e saborosos e suculentos tudo para não elevar seus níveis de glicose. Eles estavam errados. Eu vou te contar porquê. No programa Diabetes Controlada Eu, Dr. Rocha, propõe uma alimentação inteligente que te impactará de uma maneira incrível. E é para que você se torne uma pessoa ainda mais feliz, vivendo de maneira saudável e prazerosa sem precisar abrir mão de saborear as mais diversas e deliciosas receitas. Como eu te disse, você deve esquecer tudo. Tudo o que eu é te falaram a ter que se privar de saborear de pratos deliciosos por ser diabéticos. Imagine acordar pela manhã e comer um bolo de cenoura, um rocambole ou até mesmo biscoito recheado. Isso seria incrível, não é mesmo? Na hora do almoço você preparar uma lasanha daquelas que sentimos vontade de comer com os olhos, e de sobremesa poder optar por sorvetes, mouces, doces ou tortas. No fim da tarde reunir a família e ter diversas opções de lanches, doces e salgados, dos mais gostosos sem precisar se privar de nada. Mas talvez esteja sendo até difícil para você imaginar afinal, a sua realidade é outra. Não posso isso, não posso aquilo. Quantas vezes você foi convidado para uma festa, com fraternização com os amigos e ao chegar lá se sentiu excluído por não poder saborear do cardápio junto com todos? Ou até mesmo naquelas refeições diárias, em que te bate uma culpa ao ver sua família toda precisar se privar de alguns alimentos porque você não pode comer, e provavelmente em situações constrangedoras como essas, você até sentiu como se sua garganta se fechasse e seu apetite fosse embora. Sim, eu já ouvi diversos relatos de pessoas, que assim como você foram predestinados a passar toda a sua vida, se alimentando com comidas sem gosto e sem opções de diversificar seus pratos. Mas isso vai mudar. Você pode sim aproveitar as mais variadas delícias, sem prejudicar suas taxas de glicose e eu, Dr. Rocha, vou te dizer como. Minha primeira experiência com a diabetes não foi nem um pouco satisfatória, muito pelo contrário. A morte do meu amigo Ricardo foi muito dolorosa para mim. Toda vez que toco no assunto me vem lágrimas nos olhos, mas sei que nada acontece por acaso, afinal esse foi um dos fatores que me motivaram a ir tão longe. Me senti motivado a pesquisar e a encontrar comprovações científicas, para que hoje eu pudesse estar ajudando milhares de pessoas através do meu trabalho. Bem, no treinamento Diabetes Controlada, você vai aprender o que comer e como driblar definitivamente a diabetes. E ao aprender sobre esses alimentos, você sabe que é necessário desenvolver alguns pratos com os alimentos inteligentes. Porém, nem todo mundo tem paciência e tempo para elaborar, testar e desenvolver novas receitas. Eu sei que você e diversos alunos se queixam de não saber como aplicar alimentação inteligente, sentem um pouco de dúvida em relação a quais ingredientes utilizar no dia a dia, e isso é realmente um incômodo. Eu reuni no livro 151 Receitas Deliciosas para Diabéticos, o maior acervo de receitas salgadas preparadas especialmente para você ponto com receitas de massas, carnes, molhos, empanadas e muitas outras delicias de dar a geua na boca. Mais adiante vou te mostrar como adquirir este material completo. Mas antes disso, quero que você entenda que somente neste momento você está tendo uma oportunidade única, de não ter mais que sofrer comendo alimentos sem gosto, ou gastar uma fortuna para comprar alimentos livres de açúcares, quando na verdade são os que fazem mais mal. E hoje você tem a oportunidade de solucionar esses problemas com apenas um clique. Com apenas um clique você levará para casa um livro digital com mais de 100 receitas salgadas, desenvolvidas e testadas especialmente para diabéticos. Essa oportunidade é única. E talvez você esteja se perguntando, quanto esse material tão completo deveria custar, afinal, se alimentar de forma saudável e prazerosa não tem preço. Não é verdade. O livro digital 101 Receitas Deliciosas para Diabéticos são receitas salgadas desenvolvidas e testadas especialmente para diabéticos e é vendido separadamente pelo valor de 154,50. Mas com certeza você não vai pagar tudo isso, digo isso porque guardei uma surpresa para você. Assista esta apresentação até o final e você ficará de boca aberta com o que eu preparei especialmente para você. Além do livro digital 101 Receitas Deliciosas para Diabéticos, você receberá como bônus o livro digital 50 Receitas Doces e Saudáveis. Isso mesmo, Receitas Doces e Saudáveis para Diabéticos. São 50 suculentas receitas, para você não ter que ficar com água na boca quando quiser uma sobremesa. Esse livro digital de receitas doces se adquirido separadamente sairia no valor de R$ 99,50, mas exclusivamente nesse momento, ao adquirir o livro digital 101 Receitas Deliciosas para Diabéticos, você não pagará absolutamente nada por ele. Você levará esse livro digital com deliciosas receitas doces especialmente para diabéticos totalmente de graça, como bônus. Não é só isso. Tenho mais um presente para você. Você ganhará gratuitamente, como bônus, a palestra em vídeo, na Ativa com o Dr. Rocha. Sabemos a importância dos exercícios físicos para a saúde. Contudo, é necessário a aplicação correta de cada tipo de exercício para cada determinada funcionalidade. Por isso eu, Dr. Rocha, ensinarei a você nesta palestra em vídeo, 5 exercícios efetivos específicos para diabéticos. Bônus especial. A palestra na Ativa com o Dr. Rocha custa R$ 199,00 se adquirida separadamente, mas hoje você levará essa palestra, gratuitamente. Para adquirir o livro digital 101 Receitas Deliciosas para Diabéticos e ganhar como bônus o livro digital 50 Receitas Doces e Saudáveis, mais a palestra em vídeo, na Ativa com o Dr. Rocha, você pagará hoje. Somente o valor de R$ 97,00. Um valor simbólico. Para ter em seu computador o maior acervo de receitas para diabéticos. Para ter acesso a este material incrível e inédito, basta clicar no botão abaixo, preencher seus dados e automaticamente você receberá em seu e-mail o acesso a dezenas de receitas deliciosas. Aproveite, pois especialmente hoje, você está tendo a oportunidade de mudar e mudar para bem melhor a sua forma de viver. Ao clicar no botão abaixo você estará adquirindo todos esses benefícios através do pacote especial. É isso mesmo. Por esse valor simbólico você estará devolvendo a si mesmo o prazer de se alimentar, de ter uma vida sem preocupações com elevações da taxa de glicose, uma vida sem medo de comer. É a sua única chance de aproveitar essa oferta. Ao clicar no botão abaixo você vai adquirir o livro digital de receitas com mais de 100 opções de pratos salgados saudáveis para diabéticos levando de bônus o livro digital com 50 receitas doces desenvolvidas, testadas e aprovadas especialmente para diabéticos e mais o bônus especial, a palestra na ativa com Dr. Rocha, por esse simbólico valor. Não perca essa oportunidade. Clique no botão abaixo para adquirir agora mesmo todas essas receitas maravilhosas, testadas e aprovadas que eu criei exclusivamente para meus alunos do diabetes controlada, e mais todos os outros bônus que irão revolucionar a sua vida e acelerar seus resultados. Gostou do vídeo? Clique no botão abaixo na descrição para adquirir agora mesmo. Aproveite, curta e compartilhe o vídeo e ative o sininho de notificações. Gostou do vídeo? Obrigado.